Havia uma jovem moça que amava sua família. Era aplicada aos seus afazeres, mas por vezes o seu temperamento forte e as circunstâncias a faziam agir por impulso. O excesso de cuidados parecia ser resposta pra tudo. Até que... Meu nome é Maiara, tenho 18 anos, nasce Rio de Janeiro, moro com a minha família. Eu sofro com detenção, tenho muitos problemas na família, discussões. Vou muito pela cabeça dos outros. Outras vezes falam pra mim fazer as coisas e vou lá e faço. Não escuto a minha mãe. A minha mãe fala que não, aí eu vou e temo com ela. Tenho discussão com ela dentro de casa e vou pela cabeça dos outros. É uma coisa que eu vejo que eu preciso mudar. Tem as coisas que eu vou falar com ela, ela começa a gritar. Aí a gente começa a discutir dentro de casa. Nossas idas e vindas é esse. Aí ela vai, pede desculpa. Eu vou, desculpo ela. E ela é muito coisa assim. Se os outros falarem alguma coisa pra ela, lá na rua ela vem e desconta a minha ideia de casa. Porque ela é desse jeito. Eu já falei com ela que ela tem que mudar esse jeito dela. Porque eu vejo que magoa ela, magoa meu pai, magoa minha família. É o tempo todo triste, chorando pelos campos. É uma sensação muito ruim. E eu não desejo isso pra ninguém. Porque o que eu sofro é muito ruim. Eu me sinto mal. Eu não me sinto uma pessoa alegre, igual vocês me veem. Eu sou jovem e alegre, não. Eu me sinto triste. Eu fui num domingo de manhã com a minha avó. Foi na primeira vez que eu fui pra igreja com a minha avó. Aí minha avó foi e falou, por que você não entra pro FJU? Aí a minha avó foi e procurou o pastor. E me apresentou pra ele. Aí foi que eu fui indo aos poucos, fui indo aos domingos, de manhã, domingo à tarde. Fui me apegando um pouco aos grupos jovens. Foi até na época que eu conheci a Isabelle. Aquela que me pegava aqui e me levava pro grupo jovem. Ela falou, mãe, Ara, vai ter a vigília sexta-feira do grupo jovem. Aí eu falei, Raíssa, eu vou ver com meus pais. Eu moro com eles, eu vou ver com eles. Aí eu cheguei em casa, comentei com a minha mãe e com o meu pai. E eles deixaram. Aí eu fui e liguei pra ela e falei, comentei com ela. Eu vou, sexta-feira. Minha mãe era na igreja sozinha, deslocada. Sem ter alguém acompanhando, alguém firme com ela, do lado dela. Aí eu comecei a conversar com ela, aproximar ela de mim, chamar pro encontro jovem. Até que teve um dia que eu falei assim, vai ter FJU Night e você vai comigo. Ela falou, ok, você tem que falar com meus pais. E eu vou sim. É importante acompanhar o jovem porque tem vezes, tem problema, que eles passam dificuldades. Eles precisam de uma orientação, de uma palavra amiga, de um ombro amigo. A FJU representa muitas formas de salvar. E é isso que me chama a atenção. Maiara é uma menina, apesar dos problemas que ela tem, de família e saúde, né? Mas graças a Deus é uma menina ativa. É uma menina que é batalhadeira, trabalha, é lutadora também. Passa por vários problemas, mas graças a Deus é uma menina de força. Eu tenho certeza que ela vai voltar dessa FJU Night diferente. Eu espero que do mesmo jeito que eu já fui, ela volte também igual, né? Porque da primeira vez que eu fui pro FJU, quando eu saí de lá da catedral, eu voltei diferente. A FJU Night, ela ajuda os jovens, né? Então eu vejo muitos jovens que entram pro FJU Night e mudam com a família, com os pais, tudo. Até dentro de casa, pra ajudar. Depois que eu passar pelo FJU Night, minha vida vai mudar. Porque eu preciso dessa mudança. FJU Night, minha vida vai mudar. FJU Night, minha vida vai mudar. Eu vi aquele pessoal tudo animado ali, me senti feliz, alegre. Muitas pessoas animadas, dançando pro lado, pro outro. E eu comecei a dançar também, comecei a me animar, pegando o ritmo. E quando eu fui ver, já tava no ritmo de todo mundo. Então foi uma experiência maravilhosa pra mim. O momento da busca pra mim foi um momento ali de entrega. Eu adorei ali, eu busquei, eu lovei a Deus, né? Um momento de entrega pra Ele. Até de perdão pra Ele. Então foi um momento maravilhoso pra mim. Foi uma sensação ótima. Um momento de busca pra mim foi tudo. Ali, depois da busca, ali eu me senti bem mais leve, bem mais solta. Quando eu cheguei triste aqui, quando eu cheguei no ano da busca, eu me renovei. Uma outra pessoa, eu me senti uma outra Mayara. Nem parecia a Mayara que chegou aqui. Jesus entrou na sua vida e tudo mudou. Ela conheceu a verdadeira solução pros seus problemas e se tornara uma mulher de verdade. O Espírito Santo. O Espírito Santo.